A esfera acabou e os novos tripés de iluminação já chegaram aqui no estoque da Worldview. E olha, a gente tem alguns modelos novos como esses aqui que tem amortecimento a ar e é deles que eu vou falar hoje pra vocês. Então bora lá falar do tamanho de cada um desses tripés porque isso é muito importante na hora de estar decidindo qual finalidade você vai dar pra eles, tá? A gente tem quatro modelos, sendo três de ferro e um de alumínio, tá? Os modelos de ferro tem dois metros, dois metros de oitenta e três metros. Já o modelo de alumínio tem dois metros e sessenta. Nos modelos de ferro você tem um suporte a carga que varia de três quilos até seis quilos. Já no modelo de alumínio você tem um suporte de carga de seis quilos. É muito importante que você veja o suporte de carga do tripé antes de fazer a compra, né? Porque os tripés mais leves obviamente são feitos por equipamentos mais leves, né? Como ring lights, iluminadores mais leves. E os tripés de iluminação mais robustos, né? Eles são utilizados até mesmo pra você colocar fundo infinito, como a gente tá utilizando aqui, né? Colocando o suporte pra fundo infinito e a barra de fundo infinito aqui. Então eu posso ter aí um fundo infinito móvel pelo meu espaço, pelo meu ambiente. E como eu disse pra vocês no começo do vídeo, o grande diferencial desses modelos aqui é ter, né, o amortecimento a ar. Então se você solta uma das sessões, ele não vai cair de uma vez, ele vai cair bem devagarzinho, evitando aí possíveis acidentes. Pra adquirir o seu já sábio, é só entrar no nosso site. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever pra não perder nenhuma atualização. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho